Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo pra você, sem caráter de urgência. Logo mais no meu programa lá na Oeste Brasil TV, você vai poder saber mais detalhes a respeito disso, mas eu queria trazer pra você aqui uma informação que eu acho que todo mundo estava aguardando algum desdobramento, no caso do Esmiranda. Então se você quer saber, vem comigo que eu te conto. Olha só, muito obrigado pela sua audiência, por isso que eu tô aqui, porque você pediu e a gente sempre vem aqui comentar e falar o desdobramento de alguns assuntos que a gente fala aqui no nosso canal. Eu vou tratar esse assunto logo mais na Oeste Brasil TV, no SBR News, mas por enquanto, aproveitando agora esse horário da tarde ainda, eu recebi um documento do Ministério Público Federal que coloca o deputado Luiz Miranda como réu em um processo de estelionato. Agora, oficialmente, Luiz Miranda é acusado de ser 171, exatamente. Muita gente falou, muita gente comentou, mas pouco se provou a respeito. Por enquanto, é um processo que o Ministério Público encaminha sobre uma situação que até agora não tinha sido falada e não tinha sido comentado ainda, que ele acabou tentando dar um golpe, tentou dar um golpe junto com outras duas pessoas que também são citadas no processo e esses dois cheques, na realidade, eram cheques falsificados. Um era falsificado grosseiramente e o outro não tinha fundos. E aí, agora o Ministério Público acaba acusando, apresentando uma denúncia formal e oficial contra o deputado Luiz Miranda, que você sabe que já apareceu várias vezes na mídia, inclusive tem sido figurinha fácil nos canais de televisão, como no SBT, no próprio Fantástico, no Conexão Repórter do Roberto Cabrini, falando da situação dele com respeito aos investimentos que várias vítimas fizeram e acabaram sendo também perdendo dinheiro deles aqui nos Estados Unidos. E agora, essa é uma situação nova e se por um acaso ele foi condenado, ele pode passar cinco anos preso. Exatamente isso. O documento está aí para você ver, é um documento legítimo do Ministério Público que traz essa acusação. A gente deixa aqui o espaço aberto para o deputado Luiz Miranda se pronunciar e falar o que ele achar necessário, se defender claro, e também deixa o espaço aberto para você. Se você, por um acaso, é vítima e quer falar com a gente, entre em contato com a gente através dos nossos comentários, a nossa produção entre em contato com você para a gente poder alinhavar essa entrevista, de repente, para você falar como você quer. Você não quer aparecer, mas você tem provas e quer colocar a sua indignação, também entre em contato com a gente. E para você que assiste o canal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas suas mensagens, muito obrigado por estar sempre aqui com a gente, isso é muito bacana. Lembrando que todos os dias a gente tem, a partir das oito e meia da noite, horário de Nova York, da Flórida e também de Boston, a gente tem o SBR News para você ficar informado, uma hora de informação ao vivo, que você também pode participar, mas não deixa de assinar o canal da US Brasil TV. E muito obrigado também para você que baixa o nosso aplicativo, o aplicativo novo já está no ar para o Google Play, em breve vai estar disponível a nova versão para quem tem no iOS, aí tem que fazer a atualização, eu peço para você que você faça isso o quanto antes, tá bom? Logo, logo vai estar disponível no iOS também. Muito obrigado pela sua audiência, entre em contato com a gente se você quer o seu visto de turista ou o seu visto de estudante, atendimento.paulosergio.com.br. Logo, logo eu trago mais informações, você já sabe, eu sou Paulo Sérgio, eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu estou de volta. Um beijo no seu coração, fique com Deus, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho